É, meus amigos, olha a lua nascendo na serra lá, pessoal, ó Bonita, hein? Rapaz O lua é bonita, viu? Tá longe, pessoal, ó Tô bem longe, viu? É a lua, a gente tá amarela, menino A lua aí perto dela, aí, pessoal, ó O Solazinho não é muito bom pra filmar, não Mas dá pra vocês verem aí É a lua, pessoal, vai dar subindo, já dá serra lá, ó Dá pra perceber devagarzinho, vai subindo, ó A altura que já tá da serra lá, ó Tá vendo? Acho que dá pra vocês perceberem Bonita, hein? O céu tá meio estrelado aí Quase sete horas da noite, seis e quarenta Cada vez que sobe, mais clara fica Olha o tanto que já subiu Dá pra ver a diferença, né, meus amigos? Tá longe, ó Ela tá bem grande, essa lua, viu? Lembrando que a lua não tem luz própria, né? É o Sol que fornece a lua pra lua Mas é bonito, né, pessoal? Dois planetas que eu acho bonito e bem feito Que Deus soube fazer é o Sol e a lua Dois planetas maravilhosos So, lá fica desfocada, né? É o Sol e o Sol e a lua Então, tá momento aí Então, tá, ó